Olá, os alimentos orgânicos têm ganhado espaço na mesa de muita gente. Aqui na região de Feira de Santana, em Amélia Rodrigues, uma família está apostando neste tipo de plantação, sem uso de agrotóxicos, para garantir alimentos mais saudáveis. Hoje vamos conhecer a plantação do agricultor Francisco Marques. Acordar cedo e cuidar da roça faz parte da rotina do agricultor Francisco Marques desde que ele era pequeno. Hoje, já casado, mora em uma chácara na cidade de Amélia Rodrigues, onde tem uma plantação de produtos da agricultura familiar. Meus pais eram agricultores e eu já cresci na agricultura. No passado tempo, eu vi que para produzir muito, teria que usar adubo químico, muitos inseticidas. E aí eu vi que não valia a pena, porque nós seríamos prejudicados e também a terra. Francisco plantava no sistema tradicional e diz que começou a produção orgânica depois de ter participado de um curso na Uefes. E hoje, vende seus produtos na Feira Saberes e Sabores, realizada semanalmente na Universidade Estadual de Feira de Santana, além de participar de uma cooperativa agroecológica. Eu descobri, através de um projeto, que a agricultura orgânica faz bem para a saúde e para o meio ambiente e para a nossa família, principalmente para a nossa família. Então, através do projeto Neotrilha, com a professora Marina, a gente fez visita a outros agricultores que produziam orgânico. Ela criou um projeto agroecológico e aí eu abracei a causa e estou fazendo agroecologia. É o nosso produto todos naturais. Através desse projeto, me senti mais à vontade para plantar, para comercializar, porque a gente tem que plantar um pouco de cada coisa. E para a gente plantar um pouco de cada coisa, tem que ter o cliente para vender. Não consegue se vender um pouquinho de mercadoria a cada cliente, mas sim um pouquinho a todos os clientes. Então, através disso aí, a gente pôde estar plantando e expandindo também, e sendo referência no local. A produção é bastante diversificada e os produtos passam por um controle de qualidade que começa na própria família. É que tudo o que eles plantam, eles consomem. O que Francisco garante, representa uma boa economia. Antes de chegar na mesa da pessoa que eu vendo, comercializo, o primeiro passou pela minha mesa. É a expressão de qualidade. Temos a banana da terra, abacaxi, aimpim, milho, amendoim, hortaliça e verduras também, e algumas frutas. Criação da galinha caipira. A área conta com sistema de irrigação e as plantações são integradas, ou seja, tudo em um mesmo lugar. As hortaliças, que têm um espaço só delas, são as que precisam de maior cuidado, especialmente com o solo. A hortaliça, ela dá mais trabalho porque no tempo da estiagem, ela exige muita água e tem que duas e duas horas estar molhando. Como o meu terreno é arenoso, aí seca rápido. Além de molhar, a gente precisa fazer o que? Adubar também. Como é essa cultura? Eu vou fazer uma demonstração para que a cultura possa desenvolver melhor e também economizar água. Adubação acompanhada com a cobertura morta. E aqui você vê que nenhum tipo de agrotóxico é usado aqui? Não, só adubo de gado, compostagem que eu faço e adubo de galinha. E eu uso também a mamona. Eu vou mostrar agora como preparar o solo para fazer a plantação orgânica do alface, que é um dos principais itens aqui do sítio. Agora eu vou jogar o pó de rocha que vocês encontram nas casas agrícolas. Pode ser o pó de rocha ou o calcalho. Tem que jogar pelo menos duas ou três vezes no ano, no solo. A gente não faz estorço físico lá na frente e a gente não sente? O solo também só dando, só dando, aí a gente só está tirando. O pó de rocha, ele é uma composição para o solo, é tipo uma vitamina. O mais importante não é tão só o pó de rocha, mas o adubo orgânico. Eu botando o adubo orgânico, aí eu vou vir com a plantação. Esse adubo é feito de quê? O adubo de gado misturado com o de cabra. Eu estou fazendo aqui tudo de uma vez, mas se for passo a passo, pode ser oito dias da aplicação do pó de rocha para o adubo orgânico. Porque aí a terra aceita melhor. Depois de ter jogado o adubo, como a terra está toda angulada, aí a gente acerta a terra, planeia ela com o gadanho e depois vem o prantio. Já estou com as mudas prontas, ela tem 30 dias que eu sameei, já está no ponto de plantar, está muito bonita, saudável. O solo já está pronto, agora já pode ir diretamente para o solo. Agora é a hora que exige mais cuidado, que é após o prantio, com a molhação. A gente costuma molhar de 3 em 3 horas, quando está estiado. Quando está chovendo, aí é de 4 em 4 horas, até mais. Agora eu vou fazendo a cobertura. Porque a cobertura, ela protege o solo e segura a molhação. Protege o adubo. O adubo aqui, ele é aproveitado 100%. Vocês são inspecionados, como é que a gente pode saber que o seu produto é orgânico de fato? A gente tem um grupo lá da Uefes, de estudantes e alguns professores de agronomia que nos acompanham. Mas o que mais leva a gente a cultivar orgânico é a confiança dos nossos clientes. Ele confia no nosso produto. O que foi que você já aprendeu de mais importante nesse projeto que fez você transformar a sua área em uma área orgânica? Eu aprendi nesse projeto como a gente cuidar melhor da nossa terra. E de igual modo a nossa saúde. Preferiu optar pelo melhor, né? Plantar orgânico, cuidando da terra e da natureza. E olha só, a gente veio fazer a matéria e fomos convidados para tomar o café. E olha só que mesa farta. Tem o milho e o aipim, duas das principais culturas produzidas aqui. Mas tem muito mais. Eles produzem mais de 30 itens da agricultura. E agora, vamos tomar o café, né? E agora, vamos tomar o café, né? E agora, vamos tomar o café.